Atendendo um pedido de vocês, vou apresentar a divisão de 3.214 por 6. Se você quiser e puder, você pode contribuir com o nosso canal enviando um Pix de qualquer valor para 859-8726-5376. Vamos lá! Começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, é menor que 6. Bom, como eu tenho mais algarismos disponíveis, eu vou pegar mais um algarismo para tentar formar um número maior ou igual ao que eu tenho aqui. Pegando mais um algarismo, forma-se 32, que é maior que 6. Aí eu já vou começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 32 sem passar? Veja que 6 vezes 6 passa, então fico com 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30, aqui está. Faço em seguida uma subtração. 32 menos 30 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 1 aí. Formou-se 21 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 21 sem passar? 4 vezes 6 passa, então eu fico com 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 6 é igual a 18, aqui está. Faço em seguida uma subtração. 21 menos 18 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí. Formou-se 34 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 34 sem passar? 6 vezes 6 é 36 que passa, então eu fico mais uma vez com o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 34 menos 30 é igual a 4. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, mas não tem algarismo visível para baixar. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 535 e o resto é 4. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 535 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 3.214 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 535 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 4, já que ele foi diferente de zero, dizemos que 3.214 não é divisível por 6, ou de forma equivalente, dizemos que 3.214 não é múltiplo de 6. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal, você vai colocar a vírgula bem aqui. Como não temos algarismo visível para baixar, nós baixamos o zero, formou-se aqui 40, e como a gente baixou um algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 7 vezes 6 passa, então ficamos com 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 40 novamente, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 6 dá pertinho de 40 sem passar? 7 vezes 6, como vimos, passa. Então ficamos com 6 mais uma vez. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36, aqui está. Escrevo aqui e faço uma subtração. 40 menos 36 é igual a 4. Se você quiser continuar com esse processo, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e sempre encontrar 6. Eu vou parar por aqui e vou dizer que o quociente exato da divisão de 3.214 por 6 é aproximadamente 535,66. Esta é uma aproximação para o quociente exato. Por exemplo, se você quiser dividir 3.214 reais igualmente entre 6 pessoas, cada uma recebe 535,66 reais e há uma sobra de 4 centavos. 4 centavos não podem ser divididos igualmente entre 6 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Se você quiser continuar praticando, faça a divisão de 6.842 por 32 e deixe no seu comentário o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!